Gente, é que sim, né? Eu sou cantora, né? E eu fui no reality de música, então o que a gente esperava? Que a gente fosse cantar bastante E assim, eu sempre fiz bastante shows aqui fora Algumas pessoas lá da casa nunca tinham feito shows Eu já, assim, eu sinto muita falta Igual agora que a gente ainda tá nesse pós, assim, sem saber Quanto que a gente vai voltar a fazer shows Eu fico louca querendo cantar E lá, eu não fui votada nenhuma vez até acabar o programa Nenhuma vez Então, eu também não ganhava prova, gente Porque eu sou azarada no mundo Pelo amor de Deus, eu não ganhei nem para o ímpar Aí, sai zica Eu ficava assim, sai zica E, tipo assim, a parte que dependia de mim Que era a parte de habilidade Eu sempre ia muito bem Mas aí, depois vinha a segunda fase, era sorte Pelo amor de Deus Aí, me quebrava toda Eu não conseguia ganhar uma prova Aí, eu não conseguia cantar por prova E também não ia para a batalha Aí, eu comecei a falar Gente, eu vou pedir para me colocarem na batalha Porque eu quero cantar E aí, eu vou pedir para a batalha E aí, eu vou pedir para a batalha